Boa noite, galera! Vocês devem estar achando estranho boa noite, mas, Dani, tá certo ou tá errado? Tá certo, gente. Já são oito e meia. Oito e meia da noite, olha só isso. Só que não fica de noite. Não fica lá, tá vindo carro. Gente, no programa de hoje nós vamos fazer um apanhado do que se faz em Córdoba à noite, porque é noite, acredite se quiser, tá? A gente tá vindo aqui do nosso hotel. Esse aqui é o Bairro Deia. Fala você, amor. E o Juder... Roderia. Roderia, que é por si só uma atração turística, tá? Temos um cavalo ali atrás. Eu acho que vai ter alguma apresentação ali, gente. Alguma coisa com bichinho. Isso, a gente vai dar uma volta. Vamos andar. E se o cavalo ainda estiver vivo, a gente vê o que acontece com o cavalo. Claro. Vem com a gente por esse passeio pela noite com sol da... Noite com sol. Noite com sol de Córdoba. Vamos. Primeira coisa que eu quero registrar no nosso passeio é que em Córdoba se come e se bebe o dia inteiro. Mais ou menos igual Paris, só que diferente. É. Eu acho que em Paris tem muitos cafés, né? Aqui... Café... Cafézinho, né? Essa coisa toda é docinho. Cara, aqui é cerveja e... Tapa. 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 O dia inteiro. Tapa e cerveja. Nossa, que vida ruim, né? Outra coisa interessante aqui de Córdoba é o número gigante de igrejas que tem aqui, galera. Sim. Só no mapa aqui eu, pelo menos, contei umas 12 ou 13. A gente acabou de passar aqui pelo lado de uma. Qual o nome dessa, amor? Essa aqui é Carmelitas Descalças. Um pouco mais pra frente tem as Carmelitas Calçadas. Estávamos aqui, na boa, andando, fazendo vlog com o Daniele, Deus de cara, com uma loja de brincos. Vamos ver o que o Daniele está fazendo? Oi, Daniele. Rebarra. Promoção. Rebarra. Vou ficar aqui durante anos. Vou lá. Vou. Gente, uma coisa que a gente adora quando a gente viaja é ver os locais. E nós observamos, desde ontem, quando dá umas 8 e meia, 9 horas, que é quando, meu amor, calor. Calor baixa e acho que bate com o horário que os funcionários saem do trabalho. Aí o que eles vão fazer? Gente, eles saem pra passear com os cachorros. Isso a gente viu direto ontem. Sim. Cara, assim, esses são os dois primeiros. Daqui a pouco vai começar a aparecer uma matilha. São duas coisas que nós vemos. É as pessoas levando o cachorro pra passear e... Como é que é? Correndo, né? Fazendo exercício. Ah, é. Correndo. É, o rapaz ele queria aparecer no vídeo. Vou mostrar ele de amarelo. Bom, ele olhou tanto pra câmera, né, que a gente registra ele, né? Outra informação importante para você que veio para Córdoba é a questão da calçada. Opa, o cachorro vai fazer o número 2 aqui. E... É sobre onde você deve andar na rua. Não sei se vocês observaram aqui, parece um calçadão, mas isso não é um calçadão. Não. Tá? Aqui é uma rua, passa-carro. E a calçada é marcada, vamos dizer assim... Delimitada. Simbolicamente por esses postes e por essas árvores. Então, por exemplo, agora para fazer o vlog, a gente está andando no meio da rua. Não deveríamos estar aqui. É. As pessoas têm que andar lá, naquele canto. Outra coisa é a definição de praça que é bem diferente da gente. Sim. Aqui qualquer espaço, né amor? Aqui tem um monumentozinho. Olha lá. Banquinho. Já é uma praça. Já é uma praça. Mas tem um, dois, três, quantos banquinhos? Quatro, sei lá. É, uns seis banquinhos. E um monumento, pronto. Isso é chamado de praça. Não é igual a gente que, ah, praça tem que ter um monte de árvore. É, um monte de árvore. Brinquedo para as crianças. Então, você olha assim o mapa, tu vê um monte de praça, praça, praça. Tu fala, pô, lugar cheio de praça. É isso aqui, tá? Sentar e relaxar. Sentar e olhar para o monumento. Confirmando o que a gente falou. Tá aqui, ó. Mais igreja. Mais cachorro. Lá de cima tá doido para sair. Mais igreja. Vê se dá para ver, amor. Dá? Tá lá em cima. Não sei se dá para ver o pequenininho. Tem mais um cachorro lá em cima, louco para sair. Então, cachorro, igreja, a partir das oito e meia da noite. Vamos nós. Não, igreja o dia inteiro, né? Igreja não sai do lugar, né, velho? É. Mais cachorro. Olha lá, olha lá. Não, e dá várias tretas com os cachorros, velho. Isso. O dia inteiro deu treta. Estávamos andando aqui em direção, né? A... A plaça da Corredeira. E nós passamos aqui, ó. Por isso que... Pelo que a Dani leu, é um centro romano que eles estão restaurando, né? Olha lá. Dani acabou de ver ali, ó. Realmente, ó. Olha lá as pilastras. Hum. Aqui tá tipo um projeto de conservação. Aham. Tá? O valor aí do templo romano. Olha que bacana. O bacana que a gente tá observando aqui, cara, é que tem muita coisa, claro, de Roma, né? Que é Espanha, né? Sim. Pela cidade. Não só romana, como islâmica. E eles, em vez de sair derrubando tudo pra construir, cara, eles vão tipo... Mantendo tudo e restaurando tudo, né? Então, nós chegamos aqui, agora sim, uma praça, né Dani? Agora sim. Essa é a plaça... A plaça da Corredeira. Isso. É uma das mais famosas de Córdoba, né? É um cartão postal daqui. E... Pode ver, né? Um lugarzinho pra você sentar, tomar alguma coisa. Gente, olha que bonito isso aqui no final de tarde. Olha as cores. Olha que bonito lá atrás. Que legal, cara. Será que essa corrida é fechada ou não, né Dani? É o que eu tô tentando ver nas fachadas. Pra ver se é ou não. Eu acho... Não sei. Eu posso ser enganado, mas... Sei lá. Tem que ir pro escritório, né? Imagina tu morar aqui. Não dá. Tá tudo fechado, inclusive. Bem legal. Que espaço bacana. Nossa, o sol do final da... Da tarde fica muito bonito. Uma coisa que você não pode ter medo pra andar aqui em Córdoba é medo de viela. É. Cara, é tudo assim, desse jeito. Vocês ouviram aí? Deve ter ouvido no vídeo saindo a mulher do Google Maps, né? Calitone faz uma curva suave à esquerda e se torna Calitone. A mulher do Google Maps falando. Cara, você se perde literalmente aqui no meio. Porque é um monte de beco, cara. Muito beco. E assim, né? Pra gente que é carioca, a gente fica tudo mordido. Mas não tem perigo nenhum, cara. Tem um. Né? É... Como eu falei, você não vê gente suspeita na rua, sabe? É muito tranquilo. Mas... Google Maps aberto, tá? Gente, isso aqui é legal de você se perder no lugar, né, Dani? Total. Você começa a encontrar os moradores, né? Olha lá. Tem uma galera, uma criançada correndo. Isso aqui, pelo jeito, gente, é uma praça, né? E eu não tô vendo turista. Olha lá. Tem ali atrás pra janelinha tu vê, né? Que tá cheio de criança. Mas mesmo pra moradores. Você vê que é pra moradores daqui. Isso é muito legal, né, gente? Quando vocês forem viajar, façam... Aqui, olha. Olha lá. A água na rua, à vontade. Tão vendo lá? Aqui. Né? Você não precisa ficar comprando água. É só beber ali no bebedouro ou encher a sua garrafinha d'água. Eu não faço a menor ideia de onde a gente tá. Nem eu, gente. A gente foi andando. Vamos lá. Fiz andando. E claro, a gente nunca pode deixar de falar dos cachorros. Muito. É muito cachorro. E todos saem pra passear nessa hora. Estão muito felizes. Muito. Outra coisa bacana é educação, né? Árvore cheia de frutos. Ninguém mexe. É. Acho que são romães, gente. Parece que são, né? Se fosse no Brasil... Ai, eu vou pegar pra fazer chá. Gente, o que que são os adolescentes jogando basquete com essa música no fundo? Não. Repara lá. A parede toda grafitada. O sonzinho deles rolando. Cara, assim, onde bate aquela inveja branca, né, Dani? Segurança, né? Segurança. Distraída ali na parte do senhor. Tendo lazer, né? Ouvindo a música deles, né? Espaço público. É. Não é pedir muito, né, Dani? Conforme nós dissemos, isso aqui é a área deles, né? Os moradores e tal. O que que é você morar num lugar onde você anda e de repente você tem um lugar pra lavar as mãos e encher sua garrafa d'água? Cara, eles têm um amor com ponte aqui, né, Dani? Sim. É impressionante, né? Eu fico espantado. Eu precisava lavar minha mão. Eu virei a esquina. Conseguiu. Achei um garrafo. Calabão. É, gente. Como a gente falou, né? Não precisa de muito. A gente paga muito imposto. Então, por que isso não é feito? Eu ainda quero entender. Eu tenho dificuldade de entender porque o Brasil, tão orgulhoso de ter tanta água, né? Não consegue fazer um negócio desses, né? Isso aqui na Espanha, né? Onde o pessoal, ah, água na Europa é caríssimo. Lá é raro. Não tá parecendo que é raro, não, cara. Também acho que não parece, não. Saímos dali do jardim. É Jardim Huerto, né? É. E aqui do lado encontramos um ecoponto, né? Pra você colocar o seu lixo. Lembrando que isso aqui não é pra turista ver. Não. Estamos bem longe da área turística. A gente fez questão de se afastar bastante. E você tem aí, olha a GPS falando no fundo. E você tem aí a... Né? Consciência ecológica. Consciência ecológica. Isso que eu adoro, cara. Eles fazem uma obra, todo o entulho é colocado nessas caçambas. Você não vê, né, o entulho solto na rua. Olha a organização da obra. Praticamente não tem sujeira em volta, você observa, né? Tem só um pouquinho ali, mas tudo concentrado ali. E vira e mexe, tem um espaço aberto e você senta. Olha que legal. Aqui também é um espaço. Ó, não posso filmar muito, né? Ali você vê, são os moradores. Olha lá, o pessoal sentado, conversando, batendo papo, reunido. Senhoras. São senhoras, né? Então você repara que isso aqui é um espaço social, né? Coisa que tá também faltando na nossa cidade. Gente, se a gente tem uma queixa pra fazer de Córdoba, não só Córdoba como Sevilha, é essa imagem rara que vocês estão vendo aqui atrás. Gente, aquilo é uma invenção criada há alguns anos. Vou até chegar aqui pra mostrar. Aquilo se chama ônibus. E você não vê muito transporte público aqui, tanto em Córdoba quanto em Sevilha, porque as pessoas andam mais que qualquer coisa. Anda assim muito. Ela tá se aproximando. É difícil ver gente gordinha aqui, gente. Exato. O pessoal anda muito. Chega pra trás, amor. Até tem, mas é bem difícil. Sim. Porque isso aqui é uma imagem rara. Então, apreciem. 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 Passou. Gente, sabe quando vocês percebem que está na região dos moradores? Ainda parece esse tipo de placa aqui, ó. Yoga, pilates, pré-natal e pós-parto. Com certeza o turista não vai vir pra cá fazer pré-natal, pós-parto, pilates, né? Gente, eu não canso de filmar isso. Caçama de lixo toda arrumadinha, obra arrumada, né? E a rua limpa. Gente, isso aqui é uma área residencial. Não parece. Eu não vou filmar, é claro, mas nessas janelinhas tem várias famílias jantando. Eu acho que eles colocam tipo um negócio pra embaçar o vidro, né, Dani? Pro pessoal da rua não ver, né? Vou ficar muito olhando, né? Entra aqui no vídeo, amor. Mas a gente viu, né, amor? Um casal de coroinhas, muito fofinho. Ai, senhorinha, senhorinha, comendo. Jantando. Cara, eu já devo ter falado mais dez vezes no vídeo, mas eu amo visitar as áreas residenciais das cidades onde a gente vive. Os lugares. Porque você vê o hábito, por exemplo, são dez horas da noite. Ainda tá um pouco claro, né? E essa é a hora que o pessoal janta. E eu acho que essa é a hora que o pessoal janta porque a gente pega pelo pessoal idoso, né, Dani? Isso. Que, assim, é quem mantém os hábitos, né? A tradição, né? A tradição. Então, se os idosos estão jantando às dez, é provável que dez horas... Às dez. Às dez horas. Opa, ó, achamos o point deles. Você vê que a galera que tá bebendo ali, ó. Ninguém tem cara de turista. Só nós. Tanto que o rapaz tava aqui fumando, aqui do lado deu uma olhada feia pra gente, que viu que a gente tava filmando, né, amor? É. Porque, assim, nós estamos invadindo o espaço deles. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha só, gente. Ó, conseguimos fechar esse enquadramento. Que lindo, né, amor? Do nada. A gente ia fechar na rua, mas, pô, vamos fechar com... Ah, não, poxa. Com essa lua, né? Essa lua. Gente, muito obrigado por ter assistido ao programa do Casal 20 à noite em Córdoba. Beijão pra vocês. Beijo, gente. E, como sempre, um, dois, três e partiu! Tchau. Tchau. E, como sempre, um, dois... Obrigado.